Salve, FU Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia, quadro que traz pra vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19h, no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro, mais uma semana que começa aí diminuindo a nossa contagem regressiva pro começo das corridas de 2021, é um ano que as expectativas estão lá no alto, principalmente falando de Fórmula 1, muitas mudanças aí no grid, também na Stock Car, realmente deve ser um ano incrível aí da categoria nacional, a maior categoria nacional, a gente tem a estreia do massa, tem o duelo ali Toyota e Chevrolet, nesse ano também não serão mais corridas duplas, será uma corrida pro final de semana, então realmente muita expectativa aí sobre essa temporada da Stock Car e na Fórmula 1 então também a gente tem a estreia do Sainz, a gente tem o Renault, o Renault não, o Ricardo que deixou a Renault e entrou, então na McLaren na vaga dele vem o Fernando Alonso, também tem o Vettel estreando na Aston Martin F1 e também é um ano de estreia da F1, lá no fundo a gente tem, lá no fundo do grid eu digo, então chega Mick Schumacher também, vem com tudo aí pra esse ano, a gente tem também a estreia do Yuki Tsunoda como piloto da Alfa Tauri e também temos o Sérgio Pérez na Red Bull, realmente muita coisa aí pra gente acompanhar, então a expectativa realmente é muito alta pra essa temporada, mas o destaque de hoje diz respeito a Renault que não é mais Renault, então a Renault também será a Alpine F1 em 2021, nesse ano, e o Cyro Abtebou é o ex-chefe da equipe, então hoje foi anunciado a saída do Abtebou como chefe da equipe da Alpine F1, o Bril então da Suzuki, vindo da Suzuki é quem vai ocupar essa função, na verdade não se sabe se ele será realmente o chefe de equipe, ainda tá um pouco turva essa situação em torno das funções ali realmente dentro da Renault, mas o certo é que o Cyro Abtebou não fará mais parte do programa da F1, eu disse Renault, mas é Alpine, então agora tem essa mudança aí, pra quem até não sabe, vou explicar a Alpine, então é uma divisão esportiva aí, pertencente ao grupo Renault, então a Renault optou esse ano por colocar esse nome na equipe, até pra poder divulgar essa divisão de carros esportivos, então claro, ainda é uma equipe de fábrica mais que leva esse nome de carros esportivos luxuosos aí da Renault e a mudança na equipe já acontece principalmente aí tratando dos seus, das suas, dos seus chefões né, então dos grandes ali na Renault, a Renault muda pra esse ano, só que assim, a gente falou tudo do Cyro Abtebou, falei aqui pra vocês, deixou a equipe e tal, mas eu quero lembrar aqui pra vocês que em 2020 a gente teve uma aposta ali, vocês com certeza devem lembrar disso, do Ricardo, apostou com o Abtebou, se conseguisse um pódio, o Abtebou faria uma tatuagem né, e essa tatuagem não saiu, então a gente teve aí, será que foi por isso que o Abtebou não renovou o contrato dele, descumpriu a promessa aí com a equipe? Obviamente é uma brincadeira, mas é muito bem lembrado isso né, então o Abtebou realmente não pagou essa dívida aí que ele tem com o Ricardo, ou talvez ele vai pagar ainda em 2021 e a gente vai ter oportunidade de ver, mas eu lembro que a gente na época ficou muito curioso, até brincamos aqui na redação, o que será que o Ricardo pediria né, o Ricardo falou que na época que ele conquistou o pódio, então que teria alguma alusão a ele e a também ao GP onde ele realizou o pódio, então, mas isso não veio, então o Abtebou deixa a equipe sem a tatuagem e olha, se depender aí das pessoas ele vai ser cobrado, porque eu já vi bastante gente também no Twitter falando isso, pô, mas o Abtebou deixou a equipe e cadê a tatuagem que ele ia fazer? Mas é isso né, então hoje é para avisar vocês disso, o Abtebou não é mais chefe da Renault, que também não é mais Renault, na verdade é Alpine F1, num ano cheio de mudanças da F1, repleto aí de novidades que promete muito e também volto a falar da Stock Car porque a minha expectativa é muito alta para a Stock Car desse ano, acredito que a gente vai ter uma das melhores temporadas de todos os tempos, tem a estreia do Massa, vai ser muito bacana, a gente tem aí sempre aumentando os números, o número de ex-F1 então na categoria, o Ricardo Zonta também corre lá, enfim, é um ano que promete muito no automobilismo nacional e é isso, eu deixo a pergunta aqui para vocês, será que a saída do Abtebou faz parte de um programa da Renault aí, insatisfeita com o serviço, com o trabalho que ele vem fazendo até agora ou é apenas uma mudança política aí de cargos, eu acredito que é uma junção das duas coisas, além do nome ter mudado, o Abtebou também talvez não estivesse agradando tanto como chefe de equipe, né, e por isso essa mudança então, mas com certeza será um ano muito interessante para a gente ver esse desempenho da Alpine F1, né, então vamos fixar aí Alpine F1, não é mais Renault, que vai ter o Ocon e o Fernando Alonso, nada mais nada menos que Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, fazendo o seu retorno ao grid nesse ano, mas é isso, o vídeo de hoje acaba por aqui, se você gostou, está comigo até agora, eu peço então que você curta esse vídeo, compartilhe também com seus amigos, é muito importante aqui para a gente, o YouTube cada vez vai mudando o algoritmo dele, vai tornando o vídeo mais relevante, com mais curtidas, mais comentários, eu estou até tentando responder todos os comentários aqui de vocês, então deixe o seu comentário aqui, realmente é muito importante aqui para a gente do canal, e claro, se você não é inscrito no site, não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, então inscreva-se aqui abaixo e ative o sininho para receber as notificações todos os dias, né, temos vídeos diários aqui, segunda a sexta, então você recebe a notificação avisando que o vídeo já está no ar, beleza? Por hoje é isso, a gente volta amanhã, terça-feira, com mais novidades aí sobre o Esporte a Motor, um grande abraço e até mais!